Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Pra quem não me conhece, o meu nome é Bruno Villas e eu conto casos criminais reais aqui na internet. E se você tá chegando pra que agora ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder as notificações. Porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui pra assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês. Mas agora vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Matthew Trussler foi um jovem nascido no dia 11 de janeiro de 94, na cidade de Hopington, que é um vilarejo localizado no condado de Middlesex, no estado norte-americano de Massachusetts. Ele era filho do casal Margaret Mary Trussler e seu esposo David Trussler. Ele era o filho mais novo entre dois irmãos. Aliás, pouco tempo após o seu nascimento, seus pais acabaram se divorciando. E o Matthew, com o tempo, ficou bastante apegado ao seu irmão mais velho, que se chamava Sean Thomas Trussler. A verdade é que tanto a mãe dos garotos, quanto o seu pai foram muito presentes na vida dos filhos. E embora estivessem separados, o ex-casal organizou um sistema bastante eficiente de visitas. E com isso, os dois meninos tiveram a presença de seu pai por toda a infância e também adolescência. Mas ainda assim, como eu acabei de dizer, o Matthew era muito apegado e até certo ponto emocionalmente dependente do seu irmão mais velho. O Sean era, de verdade, a sua inspiração. Tanto é verdade que assim que concluiu o ensino médio, o Matthew começou a trabalhar em um restaurante italiano em Massachusetts. Mas apenas após alguns meses, ele decidiu se mudar para a Flórida para ir viver com o seu irmão. Acontece que o Sean tinha entrado em uma sociedade com alguns amigos. E juntos, eles fundaram uma empresa que prestava serviços de instalação e manutenção de isolamentos e espumas residenciais. Eu não sei exatamente como tudo isso funciona, mas no processo de fabricação de casas nos Estados Unidos, existe um momento em que a construtora contrata empresas especializadas em isolamentos e espumas para colocar nas casas. Provavelmente com a intenção de manter as residências um pouco mais aquecidas, principalmente no inverno, né? Então o Sean convenceu o seu irmão mais novo a se mudar para a Flórida e trabalhar com ele. Gente, o Matthew era um garoto muito trabalhador, extremamente educado, sensível e muito esforçado. Ele trabalhava, estudava e ainda assim não deixava de praticar os seus esportes favoritos nos finais de semana. Ele acabou confessando para o seu irmão que enquanto estava em sua cidade natal, ele teve contato com algumas substâncias ilícitas e que aquela mudança o ajudaria a deixar isso no passado. O Matthew foi muito acolhido por seu irmão mais velho e ainda estudou na Westfield State University, onde se formou com louvor, tendo algumas das melhores notas da universidade. O Matthew era um cavaleiro com as mulheres e planejava se casar, ter uma boa casa, um bom carro e levar uma vida bastante confortável. É basicamente um sonho que todo mundo recém-formado na faculdade tem, né gente? E foi nesse meio tempo que ele acessou um aplicativo de encontros online e começou a conversar com uma jovem chamada Melissa. Para ser mais exato, esse primeiro contato aconteceu em abril de 2017. Nessa altura o Matthew estava com 23 anos de idade e a Melissa estava com 24 anos. Esse encontro dos dois inicialmente pareceu um sorriso do destino. Os jovens se apaixonaram perdidamente e a Melissa ficou arrebatada com o carinho e a simpatia do rapaz. E já já vocês vão entender o porquê que tudo isso parecia novidade para ela. Melissa Rose Turner nasceu no dia 25 de novembro de 1992, na Carolina do Norte. Mas como tinha uma família bastante grande e muito unida, ela estava sempre visitando seus parentes na Flórida. E passou toda a sua infância e também adolescência alternando entre a Carolina do Norte e os arredores de Riverville, na Flórida. Mas infelizmente, a adolescência da garota não foi nada fácil. Isso porque, como estava sempre dormindo na casa de parentes e amigos, a Melissa acabou sofrendo abuso íntimo por parte de um parente muito próximo de seus pais. No final das contas, seus familiares acabaram não dando a devida atenção a esse triste episódio e até certo ponto, deram mais credibilidade ao agressor do que a vítima do caso. Com isso, a jovem Melissa desenvolveu compulsão alimentar e passou a projetar todos os seus traumas na comida. Além de se tornar uma garota bastante controladora e antipática. Nem é preciso dizer que em pouco tempo ela ganhou vários quilos e se tornou a principal atração dos garotos e garotas da escola que costumam fazer bullying. A Melissa sofreu muito bullying por conta do seu tamanho e em pouco tempo ela estava lutando com uma obesidade bastante preocupante. Ela batalhou muito contra a balança e venceu essa luta quando já estava adulta e tinha terminado o ensino médio. No total, estima-se que a Melissa tenha perdido pouco mais de 100 quilos e ela mudou radicalmente a sua compulsão. O fato é que ela não tinha tratado direito o trauma que ela sofreu com o abuso. Então agora, ao invés de projetar seus problemas na comida, ela passou a ser extremamente cuidadosa com o seu corpo. Na verdade, excessivamente, a ponto de se tornar uma pessoa intragável em uma roda de conversas, onde só falava sobre alimentação e vida fitness. Naturalmente, a jovem fez poucos amigos e com isso ela acabou recorrendo ao universo da internet. A Melissa tinha sim um orgulho da sua perda de peso e utilizava esse acontecimento para humilhar outras pessoas. Ela também queria se tornar modelo e em pouco tempo migrou para a área da modelagem cosplay. Ela se vestia de personagens de animação famosos e tirava suas fotos. Depois de tudo isso, evoluiu para algo mais sensual. Ela criou um blog na internet onde postava suas fotos voltadas ao público adulto. Como eu disse, ela se vestia com roupas de personagens famosos e rapidamente o seu público foi crescendo. E naturalmente, sua conta bancária foi ficando recheada também. O problema é que quanto mais famosa ela se tornava, mais instável emocionalmente ela ficava. Um de seus ex-namorados, chamado Cameron Walega, disse mais tarde que tentou ajudar a jovem e chegou a indicar um excelente terapeuta, mas a Melissa garantiu que estava bem e que não tinha nenhum problema mal resolvido com o seu passado. Bom, o fato é que todos os seus namorados anteriores terminaram com ela porque não suportavam o seu terrível humor. E foi justamente por conta disso que ela se apaixonou loucamente pelo Matthew. Resumidamente, ela sofreu bullying na escola, foi maltratada por diversos garotos em sua adolescência e no universo da internet, ela estava acostumada a lidar com homens que queriam apenas se aproveitar dela. Pelo menos era isso que ela pensava. E então apareceu um cavalheiro sensível e delicado. A Melissa tratou logo de marcar o primeiro, o segundo e o terceiro encontro. E como vocês já devem imaginar daqui pra frente, foi só ladeira abaixo. O Matthew estava bastante animado e acreditava ter encontrado o grande amor da sua vida. Nessa altura, o seu irmão Sean estava namorando uma garota chamada Jennifer. Na verdade, o Sean já tinha pedido a Jennifer em casamento e eles estavam se organizando para levar as coisas adiante. Então eles marcaram um jantar de casais para que todos se conhecessem. Vocês já devem estar pensando isso e de fato, tanto o Sean quanto a Jennifer odiaram a Melissa. Ela só falava em academia, vida fitness, não podia comer isso, não podia comer aquilo. Essas coisas chatas, sabe gente? Além disso, a Jennifer chegou a comentar algum tempo depois com o Matthew que achou a Melissa um pouco neurótica e até certo ponto abusiva com o rapaz. Ele defendeu a namorada explicando que eles estavam se conhecendo e que o ciúmes era normal e que ela era sim uma boa pessoa. Mas conforme o tempo foi passando, as coisas foram só piorando. Chegou ao ponto da Melissa proibir o rapaz de se encontrar com a própria mãe sem que ela estivesse junto. A Margaret disse, muito tempo depois, que aos poucos ela foi perdendo o seu filho. E isso aconteceu porque ela não queria ver pessoas brigando. Então para evitar qualquer tipo de atrito, ele deixou de visitar a sua mãe e pouquíssimas vezes ia até a casa do seu irmão. Principalmente quando a sua cunhada estava em casa. A verdade é que aos poucos ele deixou toda a sua família de lado para viver apenas o universo da Melissa. Alguns meses depois, o Matthew se desentendeu com o seu irmão Sean e acabou se desligando da empresa. E ficou os próximos meses sem falar com o seu irmão e com a sua cunhada. Apesar de bastante conturbado, o relacionamento do casal seguiu em frente e quase dois anos depois, em 2019, eles uniram forças para comprar uma casa juntos. A residência escolhida para ser o novo lar do casal ficava no endereço bloco 9800 da White Barney Way, em Riverville. A casa era exatamente como o Matthew tinha sonhado. Ela era espaçosa, confortável e muito acolhedora. Alguns familiares se organizaram para presentear o rapaz com uma pequena ajuda financeira a fim de que ele conseguisse mesmo aquela casa. Porque ele contava para todas as pessoas com muito entusiasmo como eles seriam felizes naquele endereço. Todos queriam garantir que ele conseguisse comprar aquela casa porque, aparentemente, ela foi feita para ele. O Matthew até adotou alguns gatinhos e dois cachorros e então todos se instalaram na nova moradia. A felicidade do rapaz era, sim, contagiante. Mas como todos nós sabemos que meu canal é sobre casos criminais reais e não sobre crônicas de uma vida feliz em uma casa nova, vocês já devem estar imaginando que algum tempo depois algo muito horrível aconteceu, né? Bom, no dia 18 de outubro de 2019, uma chamada de emergência foi feita para o endereço bloco 9800 da White Barney Way, em Riverville. Melissa Turner estava histérica e absolutamente desesperada ao telefone. Ela ligou para a emergência e relatou que tinha acabado de encontrar seu noivo Matthew deitado perto da piscina de sua casa e ele não estava respondendo aos chamados da noiva e estava deitado em uma grande poça de sangue. Ela disse ainda que tinha tentado fazer manobras de reanimação, mas que nada surtiu efeito. As autoridades chegaram rapidamente ao local e após os paramédicos fazerem os exames necessários, o óbito foi confirmado ali mesmo no local. Algum tempo mais tarde, a autópsia foi capaz de comprovar que o Matthew havia morrido de facadas. No momento em que as autoridades chegaram na residência do casal naquele dia, a Melissa inicialmente explicou aos detetives que o casal tinha bebido muito na noite anterior, mas que ela se lembrava de poucos detalhes. Na verdade, ela alegou não se lembrar de quase nada do que tinha acontecido naquela noite misteriosa. Ela concluiu informando que assim que acordou, chamou pelo namorado e como ele não respondeu, ela saiu procurando ele pela casa. E quando o encontrou nas condições que eu acabei de contar para vocês, ela imediatamente ligou para a emergência. Algumas horas depois da frenética ligação para a emergência, os investigadores conduziram a Melissa para a delegacia para que ela pudesse formalizar o seu depoimento e contar em detalhes tudo o que ela sabia sobre aquela noite. Ela reforçou que os dois tiveram uma noite de bebedeiras e que acabou adormecendo. Ela disse que não sabia de nada e que encontrou o Matthew morto. Disse ainda que os dois estavam se divertindo na noite anterior e que seu noivo não era violento com ela. Aliás, muito pelo contrário, ele era muito carinhoso e muito amoroso. Mas curiosamente, ao mesmo tempo em que a jovem estava na delegacia, passando pela entrevista, um oficial chamado Ryan Lagasse vasculhava a vizinhança em busca de pistas. Foi quando ele percebeu uma câmera de vigilância de um vizinho que apontava diretamente para a casa do casal. E então decidiu conversar com o proprietário do aparelho e solicitar as filmagens. Quando o proprietário compartilhou o material, as gravações denunciavam que era por volta das 4 horas da madrugada quando foi possível ouvir sons de gritos de duas vozes. Uma feminina e uma masculina. Uma dessas vozes, a feminina, em determinado momento, deu um grito dizendo que esperava que ele morresse. A voz feminina estava bastante alta, o que demonstrava que a mulher estava bastante zangada e nervosa. Algum tempo depois, uma mulher começou a chorar, se lamentar e se perguntar o que é que ela tinha feito. Essas gravações foram imediatamente compartilhadas com a equipe de investigações responsável pelo caso. Assim que o relatório do legista ficou pronto, foi possível demonstrar que a vítima tinha um ferimento defensivo no antebraço direito, uma grande laceração no peito, um pequeno corte no ombro direito e um grande ferimento nas costas consistente com uma facada. O médico legista escreveu ainda que a causa da morte foi um ferimento incisivo no braço, com perfuração da veia cefálica. Assim que foi questionada sobre o vídeo da câmera de segurança que denunciava uma discussão entre duas pessoas, a Melissa Turner negou ser a voz da gravação e alegou que não se lembrava de nenhuma discussão. Mas conforme os investigadores foram pressionando, chegou um momento em que a história da Melissa mudou completamente. Ela assumiu uma postura totalmente diferente e disse que estava sim se lembrando com clareza de tudo o que realmente aconteceu. A Melissa então contou uma história bastante esquisita. Ela disse aos investigadores que o seu noivo, Matthew, a acordou no meio da noite e ainda estava totalmente dominado pelo álcool. Ela teria ficado extremamente nervosa por ter sido acordada e na sequência os dois começaram a discutir. A Melissa continuou com essa história e explicou que logo que saiu da cama, ela percebeu que o Matthew estava segurando uma faca e ela pediu que ele largasse esse objeto. Na sequência, ela teria tentado agarrar o objeto e as coisas meio que fugiram do controle. No final das contas, naquele mesmo dia em que a ligação desesperada foi feita para o número da emergência, Melissa Turner foi presa, acusada de assassinato em segundo grau. As investigações prosseguiram e a data do julgamento foi marcada. No dia 14 de fevereiro de 2022, pouco mais de dois anos após a morte da vítima, finalmente a Melissa foi a julgamento por assassinato. O advogado de defesa, Sr. John Trevena, falou com a mídia e explicou que aquele era um caso de legítima defesa. Ele afirmou ainda que o Matthew tinha um histórico de ser abusivo com a sua noiva e que ele era agressivo e violento com a mulher desde o momento em que se conheceram. Ele terminou alegando que sua cliente era, na verdade, a vítima de toda essa história horrível e que ela agiu em legítima defesa. Do outro lado, o promotor público, Sr. Tim Wee Fawcett, também falou com a mídia e disse acreditar que, na verdade, foi a Melissa quem estava embriagada e acabou indo muito além de qualquer coisa que pensava que faria. Por orientação de seus advogados e como parte da estratégia da defesa, a Melissa Turner decidiu testemunhar em seu julgamento. Ela descreveu os problemas de seu noivo Matthew com o álcool e esclareceu que ele abusava das bebidas desde quando eles se conheceram. Sobre a noite do incidente, ela esclareceu que ele tinha consumido tanto álcool que, se fosse mensurar, seria bastante provável que ele tinha consumido quase cinco vezes do limite legal na Flórida. Ela também descreveu como seu noivo tinha alguns comportamentos estranhos, dizendo que ele, às vezes, parava, olhava, sim, para algum canto da casa e dizia para ela que tinha um demônio bem ali naquele canto da parede. Em relação aos diversos ferimentos que o médico legista encontrou no corpo do rapaz, ela disse não se lembrar de como isso aconteceu. Ela afirmou que, na verdade, só conseguia se lembrar de esfaqueá-lo apenas uma vez em suas costas. Aliás, ela alegou que essa facada aconteceu porque ele estava em cima dela tentando estrangulá-la. Uma das provas mais importantes para a promotoria foram as imagens de vigilância do vizinho que capturaram os sons de uma discussão na casa da Melissa e do Matthew. Mas a defesa trouxe um especialista em áudio chamado Bruce Conning, que testemunhou e alegou que algumas partes do áudio tiveram o seu volume aumentado. O advogado de defesa chamado John Trevena disse ao júri que acreditava que aquele áudio tinha sido adulterado. Ele explicou que a voz da Melissa estava estridente no áudio, mas que quando Matthew começava a falar, mal dava para ouvir o que ele dizia. Contudo, os promotores garantiram que a voz dela estava alta porque era ela quem estava brigando com o namorado, e não o contrário. Para fortalecer essa tese, eles apresentaram filmagens de uma câmera Wi-Fi de dentro da casa do casal. Pelas imagens, foi possível constatar que o Matthew caminhava pacificamente enquanto a Melissa gritava atrás dele, e em nenhum momento fica subentendido que ele avançou sobre a mulher. A autópsia também constatou que a hora da morte coincidia com o momento da tal briga. A defesa concluiu dizendo que a única vítima era a Melissa, e fez uma pergunta retórica ao júri. Ele perguntou, quem matou o Matthew? E ele mesmo respondeu, o Matthew matou o Matthew, por conta de suas ações e seu forte vício em bebidas, e que a Melissa agiu para proteger sua própria vida. Ele foi enfático ao dizer que a Melissa não tinha o direito de tirar a vida do Matthew, mas ela tinha o direito sim de se defender e não ser estrangulada por ele. O promotor lembrou ao júri que a Melissa mudou sua versão várias e várias vezes, e que chegou a dizer que quando caiu no chão, ao ser atingida pelo suposto agressor, ela tinha machucado fortemente a parte de trás da cabeça. Entretanto, os relatórios dos investigadores que atenderam a ocorrência no dia não diziam nada sobre ferimentos, muito pelo contrário. O relatório dizia que a Melissa foi encontrada em perfeito estado físico, apenas bastante abalada, e não foi necessário encaminhá-la para o hospital. Na verdade, ela falou claramente com os oficiais, e depois, mais tarde, foi para a delegacia para dar o seu depoimento completo e oficial. A perícia esclareceu ainda que o ataque aconteceu dentro da residência. Há um momento no qual a Melissa corre para a cozinha, e depois volta para a porta da sala com as mãos sujas de sangue. Os promotores explicaram que, nesse momento, ela poderia ter salvado a vida do Matthew, porque ele ainda estava vivo. Mas ela decide, então, terminar o que começou. Ela dá meia volta e volta até onde ele estava, e o ataca novamente. Os rastros de sangue dão conta que a vítima tentou fugir, pulando uma janela, e, em seguida, chegou até o quintal, na beira da piscina, onde caiu, já sentindo sua vida esvanecer. Enfim, no dia 18 de fevereiro de 2022, os jurados deliberaram por quase sete horas antes de chegar a uma decisão. No final das contas, Melissa Turner foi considerada culpada de assassinato em primeiro grau. Um dos jurados explicou que ficou nítido que as lágrimas da mulher eram falsas e teatrais. As famosas lágrimas de crocodilo. Um mês após o veredito, em 18 de março de 2022, Melissa voltou ao tribunal para receber sua sentença. Ela foi sentenciada a 20 anos de prisão na prisão estadual da Flórida. O promotor do caso explicou que o Matthew era vítima de violência doméstica e aproveitou a ocasião para divulgar o número de telefone para que pessoas que sofram esse tipo de violência possam procurar ajuda antes que algo pior aconteça. Muitos jornalistas tentaram arrancar uma confissão da Melissa para que ela explicasse como a briga entre os dois começou e por que ela tirou a vida do seu noivo. Qual foi, de fato, a motivação do crime? Mas em todos os momentos em que foi entrevistada, ela sempre alegou que foi vítima de um relacionamento abusivo e que agiu em legítima defesa para proteger a sua própria vida de um ataque mortal de seu noivo alcoólatra e violento. Algumas pessoas teorizam que o caso foi, na verdade, uma briga entre bêbados que não terminou bem. Outros teorizam que o Matthew queria que ela parasse de trabalhar com exposição íntima na internet e que isso teria causado a briga. E há também quem acredite que tudo começou quando a Melissa descobriu um perfil dele ativo em um site de relacionamento e que o rapaz já estava cansado do comportamento instável e errático de sua noiva. E você, o que você acha de tudo isso? Lembrando que não são apenas as mulheres que podem ser vítimas de relacionamento abusivos. Como eu sempre digo aqui no canal, pessoas abusivas podem ser tanto homens quanto mulheres. Deixa aqui para mim nos comentários as suas observações sobre esse caso. E eu vou deixar em um comentário fixado aqui embaixo um outro caso bem semelhante onde uma outra mulher foi abusiva com o rapaz e não deu nada certo. E se ficou até aqui comigo, não esquece de deixar o seu like que é muito importante aqui para a divulgação do canal. Eu fico por aqui, um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.